E aí galera, tudo bem? Estamos fazendo uma atualização do JTAC com bombas laser. Estamos fazendo uma atualização do JTAC com bombas laser. Eu havia postado dois vídeos anteriores e esse aqui é o terceiro. Qualquer coisa dá uma olhada no nosso canal para ver os vídeos aí. Estou fazendo uma atualização aqui, principalmente na área de edição. No vídeo anterior eu havia dito que o waypoint onde está o rumo do alvo para o JTAC tinha de estar em cima do alvo. Eu fiz uns retestes aqui e não há necessidade. Há uma necessidade que os dois alvos estejam próximos um do outro e estejam dentro do alcance de armamento do JTAC. No caso aqui eu usei um Infante M4. Os dois alvos estão distantes uns do outro. O waypoint não está em cima deles, como eu havia dito anteriormente. Mas os dois aqui estão no mesmo sistema de travamento do JTAC. Temos o alvo 1 com A-Point a laser e o alvo 2 com A-Point também a laser. O nosso armamento será 2 GBU-10 e 2 GBU-12. Eu tinha feito um teste anteriormente e aqui no pilone 5 o DCS estava deixando salvar a GBU-12. E nessa configuração que eu estou aqui já não deixa mais. Não sei porquê. Eu não sei porquê a task dele é CAS ou é outra coisa. Mas como aqui tem duas bombas, eu vou deixar do jeito que está aqui e está bom demais. É só para fazer o teste para vocês. Então, 2 GBU-12 e 2 GBU-10. Vamos fazer um teste agora. Na parte de edição, o waypoint não precisa estar em cima do alvo, mas ele tem de estar no mínimo dentro do alcance do JTAC. Eu coloquei esse JTAC um infante porque fica mais fácil e mais realista. Se ele estiver camuflado no chão, ele pode travar os alvos para nós com laser. Se for um veículo, tem de estar mais distante. No caso aqui, eu vou usar o infante para andar mais rápido. Então, atualizando. O waypoint não precisa estar em cima do alvo, mas os dois alvos têm de estar próximos e dentro do alcance do JTAC. Os dois alvos são independentes. Estou travando com travamento laser o alvo 1 e o alvo 2. Beleza? Bora lá para ver o que vai dar. Acompanhe aí. Acompanhe aí. Ok, galera. E aí? Beleza? Já estamos aqui dentro da aeronave. Vamos configurar o nosso sensor aqui. Só mudar essa posição do mapa aqui. A nossa rota, A-Point, A-Point 1 a 30 e poucas milhas. E o nosso TGP lá no solo. Vamos diminuir esse rádio aqui. Vamos aumentar esse aqui. Vamos entrar em contato com o JTAC. Vamos ver o que ele vai ter para nós. JTAC X-Men. 15 minutos. X-Men 1, 1. This is Enfield 1, 1, 1. FA 18. November, Bravo. 4, 3, A2. 20, 2000. Armed with GBU 12. GBU 10. 600. Gun. Playtime is 0, plus 15. Available for tasking. What do you have for us? Tem alguém em casa? Enfield 1, 1. This is Ax-Man 1. Vamos andar rápido aqui porque a nossa distância está curta. Ready to copy. Line is followed. É, código laser 1688. Alvo tanque. Tank. Papa. Bravo. 1, 2, 2, 7, 7. Vamos dar uma olhada rapidinho lá fora. Os dois alvos estão na extremidade. O tanque à esquerda e o bunker à direita. Está vendo aí? Vamos ver qual armamento ele vai ter. Beleza. Opa, só dar um zoom aqui. GBU 12 é a M e a 82 aqui. Vamos colocar as duas para não perder tempo. E a aeronave não ficar desbalanceada. Vamos ir em UFC. Quantidade. 2. Enter. Beleza. Duas bombas selecionadas. Vamos no código. Seleciona aqui. Está selecionada as duas bombas aqui da asa esquerda. Vamos colocar 1688. Está. Enter. Aí. Selecionou o X aqui. Vamos passar para o lado direito. E vamos dar outro Enter. Beleza. 2 GBU 12 selecionada. Vamos conferir aqui no RDI. Beleza. RDI para as duas bombas. Beleza. 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 Vamos continuar aqui. 5.000. Papa. Bravo. 1. 2. 2. 7. 7. 9. Reback. Correct. Report IP inbound. Report IP inbound. Ok. IP inbound. Enfield. 1. 1. IP inbound. Enfield. 1. 1. Continue. Ok. Como eu mostrei lá no início do vídeo. A parte de edição ficou clara lá. Eu tinha postado os dois vídeos anteriores. Eu tinha falado que o IPonte que vocês estão vendo aqui. Que é o TGP. Que está com o Nivo no solo aqui. Devia estar em cima do alvo. Não precisa. Como eu acabei de explicar no começo do vídeo. Ele tem que estar próximo. No caso aí eu usei um Infante como JTAC. E os dois alvos estão dentro da área de armamento dele. E o TGP está, vamos dizer assim, no meio entre os dois alvos. Por isso não precisa estar em cima. Espera aí. Vamos continuar aqui. Laser on. Enfield. 1. 1. Laser on. Laser on. Laser. Beleza. Beleza. Spot. Enfield. 1. 1. Spot. In. Nós estamos indo. Enfield. 1. 1. In. From the West. Enfield. 1. 1. Clear not. Deixa eu fazer um comentário rápido aqui. O DCS World no momento está usando esse sistema de GBU. Ou seja, armamento com laser só com JTAC. Para ele poder travar um alvo com ele sozinho, sem usar o JTAC, ele precisa do sistema de TGP. Que é o nosso pod de laser e de câmera. Igual lá no A10. Sem isso ele não acha um alvo aqui no salto. O pessoal já postaram o vídeo aí, com os caras fazendo uns gatos aí. Os caras é foda. Espera aí. Está descendo aqui. Ok. 2GBU 12 descendo e o contador TTI aqui. Como eu estava comentando, o pessoal já fizeram uns gatos aí para lançar bomba laser sem laser. Os caras é foda. Eu estava olhando aqui nos layout das aeronaves. Aí, o FA-18C já tem o pod de laser e de frizz. Só que, só que, se vocês deram uma olhada aí, assim que terminar aqui eu vou mostrar para vocês. Espera aí, só atingir o alvo ali. E ele dá a confirmação, né? Não vamos nem olhar. Eu havia comentado aqui, agora tem esse texto aqui do lado. T-90 é destruído. Aí, ele já, como os dois alvos estão travados lá no editor do JTS, ele já está te dando as novas coordenadas. Bora lá. Pronto de copiar. Bunker. 1, 2, 3, NA. 5,000, beat, MSL. Bunker. Papa. Bravo. 1, 1, 5, 7, 7, 7. Marka laser. 1, 6, 8, 8. 16, 8, 8. Só um comentário rápido aqui. Para quem voa no Falcon BMS, é possível trocar o código do laser lá no editor de emissão. Aqui no DCS Word não é possível. Lá no Falcon BMS, você pode colocar o código de laser para qualquer alvo que você configurar. Bora lá, bora lá. Código 1688. Vamos voltar né pessoal, RDI do lado direito, RDI do lado esquerdo, esquerdo e direito, esquerdo e direito, 16 milhas. Como eu mostrei lá no editor, o TGP não precisa estar em cima não, tem que estar no mínimo próximo né, porque isso aqui é só a direção, é só a direção do alvo, e o laser e a bomba faz o resto. Quando eles colocar o pod aqui de TV e o pod de infravermelho para localizar, para eu lançar o laser lá no chão e ao mesmo tempo a bomba seguir esse laser, pera aí, e a bomba seguir esse laser, aí sim, eu não preciso do JTC, por isso é que assim que terminar o lançamento aqui, assim que terminar o lançamento, eu vou mostrar no editor lá de missão, é, que o F-16, desculpa, nossa senhora, o F-18C Roland, tem uma versão que já tem os pod lá, só que a, os gráficos não está implementado, só ele lançar as bombas aqui, 26, só terminar aqui, eu mostro para vocês lá no editor. Então o que que nós temos, o TGP não precisa estar em cima do alvo, é, os alvos tem que estar próximos um do outro, e no caso aqui eu usei as duas bombas só para mostrar isso. Então fiz dois lançamentos ao mesmo tempo, podia ter colocado mais alvo lá na área, né, mas não é necessidade, vai descer. Beleza, descendo. Assim que terminar aqui ele confirmar, eu mostro para vocês lá no editor, é, os pod de TV para aeronave e o infravermelho. Então o infravermelho, então o infravermelho, lança o raio laser, e o pod te mostra onde está o alvo, né. Eu ouvi dizer que isso só o ano que vem, como descesse tudo demora, na verdade eu ouvi dizer ano que vem, eu ouvi dizer quando terminar esse acesso antecipado, vai acertar o alvo agora, T-0. Ah, o que é que deu errado aqui, ó. Enfield, 1, 1, laser on. Laser on. Enfield, 1, 1, spot. Enfield, 1, 1, in from the east. Enfield, 1, 1, clear not. Olha lá, o laser não estava ligado, olha lá, errou, errou feio. Cagado, hein, fi. E agora? Acabou o armamento. Ai, 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 fi. Eu tenho que fazer outro, outro vídeo aqui. Pera aí, pessoal, só cortar isso aqui, vou fazer assim, vou dividir, eu vou fazer o vídeo em três partes. A primeira parte ficou o editor, que vocês viu. Essa segunda aqui, vou fazer outra parte, só lançando a segunda bomba. Pera aí, já já volto. Ok, vamos continuar o vídeo, como vocês podem ter visto aí, eu fiz besteira, então vamos continuar aqui. Pera aí. Bunker, então é GBU-10. Bunker, então é GBU-10. Código 1688, RDI, 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 ok. Ok. Ready to copy remarks. Use GBU-12. 5000. Papa, Bravo, 115777. Reback correct. Report IP inbound. Report IP inbound. Enfield, 1, 1, 1, continue. Dois, yeah. There's one. Enfield, 1, 1, laser on. Laser on. Blazing. Ok, vamos ver se agora a gente acerta as duas GBU-10. Aí depois nós confere o alvo lá. Spot. Enfield, 1, 1. Spot. Enfield, 1, 1, in from the east. Enfield, 1, 1, clear not. Agora sim, agora a gente termina o vídeo. Depois eu mostro lá no editor, no editor de missão, sobre os pods de, de, para marcar o alvo que a gente vai usar no futuro. Até agora só podemos usar o JTA, é, só podemos usar a bomba laser através do JTA-C do jeito que ele está aqui. Espera aí, a bomba vai descer. Ok, descendo. Olha o nosso contador aqui, ó. Bomba descendo, senhores. Depois eu mostro lá no editor, os pods de segmentação, tanto laser como de imagem. Ou free, né? Ei, nevada, é linda demais. Ô, deserto. Toda vez corre para essa imagem que lembra de Marte. Não sei porquê. Vamos ver ele confirmar aqui. Enfield, 1, 1, target destruído. Beleza, é destruído. Enfield, 1, 1, no further tasking available. Good job, you may depart. Deixa eu mostrar lá. Ih, está saindo fumaça até agora. Beleza, agora vamos voltar lá. Vou mostrar para vocês lá no editor, no FA-18C. Na versão AI, que ele já tem os pods para travar a alvo por laser. E a câmera do pódio. Quer ver? Já já volto. Ok, isso aqui que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Aqui, ó. Esse aqui é porque é um F-18C. É... AI. Cadê? 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 Aqui, ó. Vamos colocar aqui. Strike. Não, 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 não. Não, não, não. Runway. 2. Aqui, ó. Ele tem o pod free, que é o infravermeio. E aqui o pod do... Da câmara... Do TGP. Quase que não sai, pessoal. Pera aí, só salvar aqui. Pera aí. Só colocar uma armazinha ali, só para ficar bonito lá. Pera aí. Deixa eu ver se ele deixa colocar. Se a bomba não atrapalhar, né? Opa, vai que você consegue. Vai que você consegue. Uma 12 aqui. E uma 12 aqui. Um IM. Um IM. Beleza. Só salvar para vocês verem lá. Pera aí. Já já eu volto. Ok. Já estamos aqui dentro. Só para mostrar para vocês. Esse aqui é um F18C. Só que ele é um objeto estático. Vamos passar para o outro lá. Ah, ah, ah. Olha ele aqui, ó. Não tem jeito de eu apontar o mouse aqui para vocês verem. Mas se você olhar aqui perto da entrada de ar. Está vendo se tem em branco ali? Ele ainda está sendo modelado no sistema 3D. Esse aqui é o pod de infravermeio. Você pode ver lá. Até um pedacinho dele está dentro da entrada de ar lá. E aqui é o nosso pod de TGP. Aquela câmara poderosa. Só que até agora não mostraram a que veio não. Que a câmara do A10 dá de show lá no Seahell. Tecnicamente era para ser o mesmo material. Então desse lado aqui direito temos a câmara de pod. Com as câmaras de luzes. E do lado de cá temos a pod de infravermelho. Então do lado de cá o pod de TGP com aquela cama maravilhosa. Que a gente vê até o cabelo dos insurgentes lá no solo. E esse aqui é o pod de infravermelho. E com isso aqui a gente pode travar o alvo sem o JTAC. Mas eu ouvi dizer que isso vai ser implementado só quando ele estiver pronto. Sabe como é que é o DCS? Tudo demora. E é bem provável que talvez no final do ano ele esteja 100%. É isso aí pessoal. Espero que tenha sido útil. Valeu. Fui. Update do JTAC com bomba laser. Fui.